Moça de bicicleta O céu que é mais o mar sobre a cidade Os pés descolando-se do chão Mergulho de um corpo em cores que são ventos Relva, relva, verde, verde Pneus rilhando o saibro úmido Amarelas margaridas brancas Sons que lavam o ar O corpo, um sino ouvindo e repetindo a paisagem